Então pessoal, tudo bem? Vamos dando continuidade aqui aos nossos estudos em vetores, análise vetorial, para a gente conseguir desenvolver aqui alguns conceitos que culminem aí no nosso estudo de tensores. É o objetivo central para a gente ter um preparatóriozinho para um curso de relatividade futuro que eu pretendo dar aqui no meu canal. Então vamos lá. Inicialmente, a gente está interessado em entender como as transformações lineares atuam em vetores e nas respectivas coordenadas. Então vamos supor que eu tenha um espaço R2, Y e X. Vamos supor que eu tenha um vetor aqui que eu vou desenhar aqui, vamos colocar algumas coordenadas aqui. 1, 2, 3. A gente está usando o sistema de coordenadas cartesianas. E aqui a gente marque o vetor V, o nosso vetor V. Deixa eu só... Vou dar o vetorzinho V. E ele vai ser um vetor linha, vamos representar ele como vetor linha. Vetor 2, 1. Tudo bem? Uma matrizinha limpa. E aí eu vou desenhar ele aqui de vermelho. Deixa eu entender. Então o meu vetor 2, 1, ele mais ou menos está aqui. E uma coisa que a gente tem que entender é, alguns objetos, eles dependem da escolha do sistema de coordenadas. E outros objetos não. E a gente vai também aprender em algumas aulas mais para frente, que todo vetor, ele é um tensor de rank 1. Um tensor de rank 1. E ele tem que se transformar corretamente quando a gente muda de sistema de coordenadas. De forma que o vetor seja invariante, porém as suas coordenadas não, para carregar justamente essa mudança do sistema de coordenadas. A primeira coisa que a gente tem que entender e guardar aqui de conceito, vou até escrever aqui para a gente não ter nenhum tipo de problema aqui. É o seguinte, vetores são invariantes a mudanças nos sistemas coordenadas. Primeira informação importante aqui que a gente vai guardar. O que isso aqui significa? Vamos tentar entender o que isso aqui significa. O primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Vamos supor que eu estou em uma posição, sei lá, se eu estou na minha casa. E minha casa é a origem do meu sistema de coordenadas. Vamos supor que a casa do meu amigo em relação à minha casa é ali na posição do vetor V, ali do ponto 2, 1. Não importa como eu represente essa distância, não importa se eu meço a distância de polegadas, ou metros, ou quilômetros, não importa se eu meço de forma radial, angular, não importa a maneira que eu meço. A posição espacial da minha casa em relação à casa do meu amigo vai sempre representar um vetor físico. E esse objeto físico não depende da escolha do sistema de coordenadas. É como se eu dissesse o seguinte, a temperatura do seu corpo dependesse da escala termométrica que você escolhesse para representar a temperatura. Isso está errado. A temperatura do corpo de um objeto é um escalar, e esse escalar é invariante à escolha da unidade de medida. A temperatura de um objeto é a temperatura dele. E a unidade de medida que a gente escolhe é simplesmente uma maneira que a gente escolhe de representar e comparar grandezas físicas no contexto da análise física e da fenomenologia da física. O ponto-chave é vetores, que é o vetor, o objeto físico, a seta, que é o nosso objeto físico vetor. Falando de uma maneira mais simplória, o elemento do espaço vetorial, por exemplo, ele não depende da escolha do sistema de coordenadas. Então, essa seta aqui é invariante à escolha do sistema de coordenadas. Por exemplo, eu poderia ter colocado esse sistema de coordenadas XY em outro ponto do espaço. meu vetor seria representado de outra forma nesse novo sistema de coordenadas. Porém, as coordenadas mudam, mas o vetor é sempre o mesmo. Ou seja, a posição relativa da minha casa em relação à casa do meu amigo vai ser sempre a mesma. O que muda é a maneira que eu determino o meu sistema de referência. Tudo bem? Então, já que os vetores são invariantes, ou seja, meu V não pode mudar, se eu mudo de sistema de coordenadas, eu estou mudando a base que eu escolho representar esse meu vetor. Mudando-se a base, o que eu espero que aconteça com as componentes. Então, vamos ver aqui, primeira coisa, como é que eu mudo de base. Suponha que eu tenha uma base representada pelo vetor EI. Suponha que eu multiplique meu vetor EI por uma matriz. Eu vou colocar os índices aqui na posição correta. Vou chamar essa matriz de lambda. Maiúsculo. É uma matriz de transformação. E essa matriz lambda, ela vai... Vamos chamar, na realidade, de... Vamos chamar de T essa matriz, que é uma transformação. Chamada de T. Lambda a gente vai reservar para outras matrizes. E o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Ela vai ter o índice J aqui em cima e o índice I aqui embaixo. E ela vai transformar... Vou chamar essa base aqui de etil, que é a base transformada. Essa transformação, que é uma matriz, ela vai transformar os meus vetores de base, que é a base natural que a gente tem aqui do nosso plano cartesiano, para uma nova base. Então, o que eu vou estar fazendo aqui é o seguinte. Eu vou estar representando os vetores de uma base em outra. Daqui a pouco eu vou tentar desenhar aqui só para vocês visualizarem dois sistemas de referência diferentes. Então, vamos lá. Vamos, por exemplo, aqui... Escrever aqui como J e aqui com a setinha, com a circunflex. Então, essa representação aqui, gente, ela é uma maneira de você escrever a nova base. Isso aqui é a nova base. Ela pode ser escrita como uma matriz de transformação aplicada na base antiga. Eu vou pegar alguns exemplos para a gente visualizar como essas matrizes, qual é a cara delas e o que elas podem fazer. Mas o ponto-chave é... Eu tenho uma base, um vetor de base, que é a base natural do meu sistema de coordenados. Como é que eu faço para mudar de base? Eu multiplico por uma matriz de transformação. Essa matriz de transformação, ela transforma uma base na outra. Lembrando, gente, que o determinante dessa matriz tem que ser diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, a gente tem uma transformação que ela não... Vamos dizer se ela não é muito bem comportada. A gente pode até falar mais disso detalhadamente em outro vídeo. Mas o ponto-chave é... Essas transformações, elas vão pegar uma base do nosso espaço e converter em outra. Vamos fazer um exemplo aqui nesse vídeo para a gente tentar visualizar exatamente o que um sistema desse faz. Por exemplo, vamos pegar o exemplo 1 aqui. Vou copiar esse sistema aqui de coordenadas. Deixa eu só pegar direitinho aqui. Só um segundo. Estou pegando aqui. Estou fazendo a função de selecionar aqui. Aqui. Eu vou pegar exatamente essa região aqui. Vou copiar. Vou copiar. E vou colar ali embaixo. Beleza, pessoal? Vou só colar mais de trabalho. Vou colocar aqui. E a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar esse nosso mesmo sistema de referência e mudar. Agora a gente vai ter um novo sistema, que eu vou chamar de yt. Esse aqui é o exemplo 1, para a gente visualizar aqui direitinho o que está acontecendo. Vou escrever aqui exemplo 1. Exemplo 1. Nosso exemplo 1 vai ser o seguinte. Eu tenho esse sistema de referência e eu vou chamar esse novo sistema de referência de yt e xt. E o que vai acontecer? No meu sistema de referência inicial, os vetores de base, eu vou defini-los da seguinte maneira. Vai ser o vetor 1 em x. Esse aqui é o meu e1, que é o meu vetor unitário na direção x. E eu vou pegar um outro vetor de outra cor aqui. Vai ser o meu e2. E vai ser o meu vetor unitário na direção y. Tudo bem? E aí o ponto-chave é o seguinte. Agora eu quero fazer a seguinte transformação. O meu vetor é invariante. Então, tanto faz no sistema y como no sistema yt. Esse meu vetor é medido da mesma forma. Ele não é medido. Na realidade, ele tem a mesma forma. Ele é o mesmo objeto físico, real. O que vai mudar são as marcações no meu sisteminha aqui. E aí o ponto-chave é o seguinte. Nessa nova base, o meu vetor unitário vai ser o 2. Esse é o meu vetor unitário novo. Esse aqui é o meu eti. Esse é o meu eti. 1. Então, ou seja, isso aqui é uma unidade de Lt1. Isso aqui é 1,5 no novo sistema de coordenadas. Tudo bem? Então, o 2 vai estar ali na frente. Ou seja, basicamente é como se eu tivesse mudado a escala do eixo x. Esse aqui vai ser o 2. Por aí vai. E esse daqui, gente, o eixo y, eu vou mudar para que o meu vetor de base no y, meu eti2, ele seja metade do vetor de base que eu tinha naquele espaço inicial. Ou seja, se isso aqui é o 1, isso aqui é o 2, isso aqui é o 3, 4, isso aqui é o 6, por aí vai. Então, ou seja, eu fiz uma transformação. Eu tenho uma matriz T, que ela pega a base do meu vetor é 1, vai levar para um novo vetor. E a base, que é o meu vetor é 2, vai levar para outro vetor. Perceba que o vetor v é o mesmo, mas o que vai ter mudado nele aqui são as coordenadas dele. No sistema antigo, as coordenadas do meu vetor eram coordenadas 2 no x e 1 no y. Ou seja, eram dois elementos de base no x e um elemento de base no y, eu tinha o meu vetor v. Nesse novo sistema, onde eu reescalei as coordenadas, as coordenadas de base, eu não rotacionei, eu só reescalei, mudei a escala. Eu dobrei uma delas e dividi por 2 a outra. Perceba que as coordenadas do meu ponto aqui, o ponto P, que representa o meu vetor v, elas não são mais 2, 1. Agora, ela é 1 no eixo x e 2 no eixo y. Porque o meu eixo y, ele agora é, meio que o vetor de base, ele diminuiu, pela transformação que eu apliquei. e no eixo x, o vetor de base aumentou. E agora, ele é duas vezes maior que o vetor de base anterior. Então, o ponto chave é o seguinte, nesse exemplo aqui, qual é a matriz T que pega, quem é a matriz T, né? Que vai pegar o meu vetor 1, 0 e levar no novo vetor e vai pegar meu vetor 0, 1 e levar nesse novo vetor. Então, o ponto chave é o seguinte, a gente tem que descobrir quem é essa matriz. Só que isso não é difícil, né? A gente pode, basicamente, resolver um sistema de equações, para escrever a matriz ABCD. A gente pode fazer isso aqui, né? Uma matriz ABCD. Aplicar no vetor 1, 2. e ver qual matriz dá para a gente o vetor 2, 1. Não é isso, pessoal? Só que tem uma matriz, facilmente a gente consegue determinar quem é essa matriz. E eu já vou explicar como é que a gente interpreta as matrizes de transformação, tá? Para a gente não ter que ter esse trabalho todo, eu vou usar um pouquinho de lógica, a gente vai... Claro que o jeito geral é fazer isso que eu escrevi ali, né, gente? Você tem que resolver o sistema, dar um trabalhinho, mas, geralmente, você consegue ali ter uma ideia de como essas transformações acontecem. Mas o ponto já é o seguinte, se a gente for pensar, o que está acontecendo com o meu vetor do x, ele está sendo multiplicado. Por exemplo, o 2 virou 1 nesse novo sistema de coordenadas. Então, o que eu estou pegando e fazendo com as minhas coordenadas x? As minhas coordenadas x, eu estou dividindo por 2. E a minha coordenada y, eu estou multiplicando por 2. Porque, ó, antigamente, meu vetor era 1, agora a coordenada dele é 2, a coordenada y dele. E, no meu sistema antigo, a coordenada x desse meu vetor era 2, e ela virou 1. Perceba o que vai acontecer se eu pegar esse vetor aqui, essa matriz aqui, 1, é meio, zero, zero, 2 e multiplicar ela pelo vetor. O meu vetor aqui é o vetor 2, 1. Como é que a gente multiplica a matriz? Linha, coluna, meio vezes 2 dá 1, zero vezes 1 dá zero, mais zero dá 1. Linha, coluna, zero vezes 2 dá zero, 2 vezes 1 dá 2. Opa, olha o que eu encontrei. Uma matriz, t e j, j aí, né? que pega o meu vetor 2, 1 e leva para o vetor 1, 2. Ou seja, a minha matriz T é essa aqui. Se eu aplico essa matriz, meio, zero, zero, 2, eu reescalo no meu sistema de coordenadas de maneira que esse novo sistema de coordenadas, perceba que as componentes são diferentes e elas satisfazem a equação, elas satisfazem a relação que a gente tem entre as componentes do vetor antigo e as componentes do vetor na base 9. Mas o vetor é o mesmo. A única coisa que muda são as componentes. Beleza, pessoal? Tudo bem? Agora, vamos prestar atenção no que aconteceu com o vetor de base. O vetor de base 2, ele foi dividido por 2. O vetor de base caiu pela metade. Perceba? ou seja, se eu pegar o módulo do E1 escrito no... em relação ao módulo do E2, basicamente, ele foi dividido por 2. Você pode ver aqui, claramente, ele foi dividido por 2. Só que a componente multiplica por 2. Então, aqui, a gente já tem uma pista de como vai estar relacionado a transformação da base em relação à transformação do... do... do vetor de base. Já a transformação da base em relação às componentes. Desculpa, falei corretamente. Já o vetor 2, o vetor 1 aqui, que é o vetor da direção X, ele dobrou de tamanho. Porém, a coordenada dele no espaço foi dividida por 2. Então, o ponto-chave aqui é o seguinte. O que eu quero que vocês percebam nesse exemplo é o seguinte. Se você tem um vetor V que ele é escrito usando notação de Einstein, ele é escrito como VI é I na base I, eu posso aplicar uma matriz de transformação nos elementos da base e uma matriz de transformação nas componentes de forma que as componentes se transformem corretamente e os elementos da base se transformem também corretamente. Perceba, perceba que o seguinte, que para esse vetor ele ser invariante, se eu aplico a matriz T, perceba que as componentes aqui estão sofrendo o efeito da matriz T. Então, o meu VI na base Tio, ele tem que sofrer, agora eu vou tentar escrever, na realidade, vamos quase cada vez. esse meu VI aqui é o nosso 2,1 aqui, que ele é escrito na base sem Tio, tudo bem? Se eu quiser escrever ele na base Tio, eu tenho que transformar esses caras. Então, se eu colocar a minha matriz aqui, T, I, J, V, J, eu estou transformando esses caras, esse cara aqui vai ser o meu V, Tio, J, o meu V, Tio, I, que é o meu novo vetor de base. Só que perceba que eu não estou mudando as componentes do meu vetor, porque eu apliquei a matriz de transformação. Só que a pergunta é, eu também tenho que transformar os elementos da base. Então, perceba, os meus elementos da base, eles têm que ser transformados de maneira correta. Então, para que isso aconteça, para que eu escreva e o meu vetor, ele não varie, ou seja, o meu vetor não pode mudar, ele tem que ser a mesma coisa. Se eu botar só a matriz aqui, ele vai mudar. Essa matriz multiplicando aqui vai fazer ele mudar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar desse lado aqui pela matriz inversa, que é o T. Aí, olha só, aqui a matriz inversa, ela vai ter um componente em cima, que é o componente que vai contrair, a gente vai ver o que significa contrair. E esse cara aqui, ele tem que ser o mesmo índice desse, porque aqui, matriz com matriz inversa, elas dão a identidade. Isso aqui eu vou mostrar exatamente o que está acontecendo, só para vocês entenderem. Se eu colocar essa matriz aqui, atuando nos meus, espera aí, isso aqui está inconsistente, só fazer certinho aqui, esse aqui é o meu EK, na realidade, agora está certo. esses caras aqui representam os meus novos EIs, com I embaixo, com Tio em cima. Então, o que isso aqui significa? Vamos entender o que isso aqui significa. Se eu transformo as componentes com a matriz T, eu tenho que transformar os elementos da base com a matriz inversa, vocês estão vendo aqui, para que os elementos da base, quando acoplados juntamente com as componentes, eles gerem um vetor que é invariante. Então, esse aqui seria o meu VTio e novos coeficientes na base 1, 2, multiplicado pela nova base, é Tio e embaixo. E esses caras aqui, eles têm que ser iguais, dar o mesmo resultado do vetor V. Então, como é que eu faço? para determinar qual é a transformação da base. Então, você vê claramente que a base sofre uma transformação inversa em relação aos componentes. Então, o que a gente vai ter aqui é o seguinte, só para a gente entender aqui, eu vou botar o VJ aqui, eu vou escrever Tij T menos 1 K e E aí, a questão é o seguinte, eu estou fazendo uma multiplicação matricial onde eu tenho uma matriz multiplicada pelo inverso, sobrando os índices K e J. O que isso aqui vai me dar? Isso aqui vai me dar a matriz identidade. Eu vou representar a matriz identidade com a mesma notação da delta de Krönigler, só que dessa vez diferente, com o índice em cima e o índice embaixo. A gente vai ver exatamente por que matrizes ou transformações lineares, em uma aula posterior, elas precisam ter essa construção com um índice em cima e um índice embaixo. A gente vai entender exatamente o que isso significa posteriormente. mas o ponto-chave é a gente vai ter VJ delta de J K porque quando eu multiplico as matrizes aqui, eu vou mostrar exatamente o que isso aqui significa. Vou colocar ali o nosso caso acima que a gente vai ter a matriz inversa e a gente vai ver exatamente o que isso significa. É K e aí o que a delta de Krönigler faz? A delta de Krönigler é a representação da matriz identidade quando escrita com o índice em cima e o índice embaixo. O que ela faz é o seguinte, ela faz o K virar J volta a ser VJ é J e como os índices estão contraindo eu posso chamar ele do nome que eu quiser e isso aqui claramente é igual a isso aqui. A única diferença é que eu estou chamando o I de J mas como está contraindo não importa. Posso chamar esses índices do nome que eu quiser. Então vamos ver concretamente o que isso aqui significa? Isso aqui significa o seguinte vamos agora usar a nossa transformação que a gente construiu aqui que é essa transformação simples onde eu simplesmente mudei a escala. Gente, isso aqui é só uma forma de vocês visualizarem o que está acontecendo. Se a matriz fosse uma rotação eu teria que fazer a rotação inversa. A matriz inversa de rotação. O que é simples é só você inverter uma matriz 2 por 2. Então vamos escrever isso aqui claramente. O que a gente tem aqui? Vamos ver aqui o que a gente tem para a gente entender exatamente o que está acontecendo. quando eu escrevo quando eu escrevo isso aqui V igual a VJ é J eu estou fazendo o que? Eu estou pegando uma matriz coluna porque o índice está em cima a gente vai ver daqui a pouco multiplicando por uma matriz linha isso vai dar um somatório aí vai ser somatório das componentes. Tudo bem? Vamos transformar individualmente cada um desses para a gente ver o que está acontecendo. Então primeiramente eu vou calcular quem é o vetil J o meu vetil J a gente já fez lá em cima é a nossa matriz aí a gente olha ela lá em cima vou reescrever isso aqui é a nossa matriz meio 2 então eu vou escrever aqui meio 0 0 2 atuando no vetor que é eu estou escrevendo isso aqui gente parênteses isso aqui se você voltar ao vídeo dá uma olhada lá em cima eu estou escrevendo esse T porque a gente vai construir esse termo depois o outro multiplicar os dois e ver que dá a mesma coisa no final vai dar o mesmo objeto como se fosse então o que a gente vai ter aqui é o seguinte meio 2 multiplicado pela matriz 2 1 que vai dar as novas componentes vai dar as novas componentes 1 2 beleza agora pessoal preste atenção no seguinte quem é o meu E J com J embaixo então o meu E J com J embaixo ele perceba que aqui para a gente ter a consistência a gente tem que saber como cada uma das componentes se transforma eu tenho que calcular o EJ1 e o EJ2 porque o meu EJ ele depende de quem é o J se o EJ1 ou o EJ2 então eu vou calcular cada um deles o EJ se o EJ1 não o E1 na realidade o meu E1 tio ele vai ser igual aí eu pegar a matriz inversa dessa aí se você quiser inverter como ela é diagonal você só inverte os coeficientes dela aqui então a matriz inversa que vai ser essa aqui 2 0 0,5 e você vai atuar essa matriz agora perceba o índice está embaixo eu tenho que representar esse vetor como um vetor linha porque se a componente é coluna o vetor é linha porque lembra que a gente tem que pensar justamente nessa questão de simetria mas a gente não vai entrar nesse ponto nesse momento uma aula mais para frente a gente vai ver uma representação concreta de como a gente constrói quem tem índice em cima e quem tem índice embaixo usando a ideia de variância e covariança objetos covariantes ou objetos contra variantes então vamos lá aqui eu vou fazer desse jeito que no final não vai fazer tanta diferença não então o ponto aqui chave é o seguinte perceba que eu estou trabalhando com a matriz inversa então o meu vetor 1,0 que é o meu esse aqui é o meu vetor é um chapéu esse aqui é a minha matriz t 1 aí o que eu vou fazer aqui só para vocês entenderem aqui eu estou pegando o meu vetor é 1 eu estou aplicando a matriz t inversa nele para ver quem é o meu vetor é 1 eu tenho que fazer isso para o 1 e para o E2 para a gente descobrir quem são esses caras e aí você vai ver que vai fazer todo sentido e no final o meu vetor não muda tá então o ponto chave aqui é o seguinte linha, coluna linha, coluna a linha de baixo vai ficar 0 vezes 1 dá 0 1,5 vezes 0 dá 0 0 mais 0 dá 0 então essa componente está 0 agora essa componente aqui ó 2,0 multiplicado pelo vetor 1,0 vai dar 2 vezes 1 dá 2 e 0 vezes 0 dá 0 2 mais 0 dá 2 tá então esse aqui é o meu novo vetor de base esse é o meu etio ô Felipe mas vamos olhar ali em cima a direção X dobrou de tamanho então eu estou levando o meu vetor 1,0 no vetor 2,0 então o que significa essa linha da matriz de transformação aqui ó essa primeira linha é para onde eu estou levando o meu primeiro vetor então meu primeiro vetor está dobrando de tamanho aí eu vou explicar exatamente para vocês como é que você visualiza essas matrizes de transformação e aí fica fácil de calcular quem se transforma com a matriz direta e quem se transforma com a matriz inversa e aí a gente consegue fazer isso sempre de maneira simples então o que eu estou o que você está te dizendo que o meu primeiro vetor ele vai ser o meu vetor 1,0 vai ser lançado no vetor 2,0 que é o que está acontecendo isso vale para o segundo vale também então vamos escrever o segundo vetor para a gente visualizar o meu segundo vetor ele vai ser lançado na seguinte coordenada presta atenção pegar a matriz 2,0 0,5 e atuar no meu segundo vetor que é o E2 aqui chapéu né C0,1 isso aqui vai ser igual ao meu vetor linha, coluna linha, coluna C0,5 pô mas não foi isso aqui que aconteceu com os vetores de base eles não foram divididos por 2 então é isso que acontece perceba meu vetor de base aqui ele foi dividido por 2 porque ele está na metade então ele saiu do 1 e foi para o meio em relação ao sistema de coordenada original então pessoal a matriz inversa atuando na base ela vai transformar os vetores de base de maneira que para onde você quer que o vetor da base nova uma base antiga vá ele vai ser a primeira coluna da minha matriz de transformação e para onde você quer que o segundo vetor da base vá vai ser a segunda segunda coluna da matriz de transformação então a primeira coluna da matriz de transformação diz para onde vai o vetor 1,0 e a segunda coluna diz para onde vai o vetor vamos tentar visualizar isso aqui vamos fazer um outro exemplo eu vou copiar esse sistema de coordenadas e aí olha só que interessante vou transformar o vetor v no vetor de base então o segundo exemplo que a gente vai fazer vai ser o seguinte eu vou vai ser o último aqui da aula de hoje eu vou pegar opa selecionar aqui só pegar esse aqui copiar rapidinho vamos ver lá para baixo e vai ser o nosso exemplo 2 vou apagar 1 ali e botar o 2 a gente bota o 2 aqui e aí o que a gente vai fazer com o nosso exemplo 2 vai ser o seguinte eu quero agora um novo sistema de coordenadas onde o meu vetor v seja um elemento de base vou pegar uma linha aqui mais ou menos paralela ao v e o meu meu novo vetor de base vai ser levado para cá só botar aqui então esse aqui é meu y tio é meu y tio esse aqui é meu x tio onde esse novo vetor aqui isso aqui é a origem e eu vou desenhar o meu vetor v só para a gente visualizar ele vai ser agora o meu vetor de base ele o meu vetor v ele vai ser igual o meu vetor novo de base ou seja a componente do meu vetor vai ser um zero nesse novo sistema de referência esse é o meu vetor v por consequência esse meu vetor v vai ser o meu e1 tio tá e quem vai ser o meu e2 tio aqui é fácil achar o vetor perpendicular a direção perpendicular a essa é só eu pegar o inverso negativo do coeficiente angular claramente esse coeficiente angular é meio então a reta 2 zero aqui vou desenhar um novo vetor aqui esse vetor aqui que é que ele vai ter o coeficiente angular só para a gente achar aqui deixa eu escrever aqui o coeficiente angular desse vetor ele é igual a o delta y que é 1 dividido pelo delta x que é 2 não é isso? esse é o coeficiente angular do meu vetor para eu ter um vetor perpendicular a ele o coeficiente angular perpendicular que eu vou chamar de m perpendicular ele é o inverso negativo então ele é menos 2 tudo bem? e aí um vetor que sai da origem com o coeficiente angular de menos 2 claramente ele não vai estar ele vai estar descendo então quando eu ando 1 no x ele anda menos 2 no y não é isso? então ele vai ser basicamente vai estar nessa linha aqui vou marcar aqui o menos 2 no y só para a gente visualizar aqui peraí a linha não está saindo não está ficando reto vou marcar só fazer a expansão aqui o menos 1 menos 2 e aí essa direção que é determinada por menos 2 aqui 1 seria mais ou menos essa direção aqui que liga a origem por esse ponto aqui é a direção perpendicular então claramente o vetor que vai estar aqui para cima vai ser o vetor menos 1 2 deixa eu só desenhar ele certinho aqui e esse vetor aqui que eu quero levar o meu é 2 esse ponto aqui que é o ponto menos 1 2 está na reta perpendicular porque o nosso sistema de referência fica perpendicular então essa transformação que eu estou fazendo eu vou desenhar aqui a minha seta esse meu é 2 meu é 2 ele vai estar na posição meu é 2 ele vai estar na posição desse vetor menos 1 2 então ponto chave eu rotacionei meu sistema de referência para uma posição onde o vetor v que é o vetor 2 1 no sistema antigo ele seja elevado para o 1 0 né que é o meu meu vetor de base na direção x nova né no x e o meu vetor menos 1 2 ele vai ser elevado para o vetor é para o vetor 0 1 que é o transformação que a gente está interessado em fazer perceba gente que transformar os vetores de base é você multiplicar pela transformação inversa então a gente vai ver o que vai acontecer com as coordenadas a gente vai ver exatamente o que vai acontecer então o primeiro passo que a gente tem que fazer é vamos tentar determinar para essa transformação quem é a transformação dos vetores de base que é muito fácil de fazer vocês vão ver que vai ser muito fácil de fazer tá é depois de fazer essa mudança dos vetores de base a gente vai calcular a matriz inversa usando o algoritmo de inversão de matriz tem a fórmula que você pode usar e depois de inverter a matriz a gente vai aplicar a matriz inversa nas componentes para achar as componentes na nova base então é isso que a gente vai fazer aqui então vamos prosseguir aqui então quem é a matriz de transformação como é que a gente constrói ela de maneira trivial a gente faz o seguinte a gente escreve que t a menos 1 que é a matriz inversa de transformação ela pode ser construída da seguinte forma a primeira coluna dela é para onde eu estou levando o vetor 1,0 ou o vetor é 1 desculpa que é o vetor 1,0 que é o vetor 1 na direção x,0 na direção y então eu estou levando ele para cá para o ponto 2,1 então essa é a nova posição do meu vetor x de base e a segunda coluna vai ser a nova posição do meu vetor y de base então essa matriz que vai ser menos 1,2 essa matriz aqui ela representa a transformação dos meus vetores então vamos ver se essa matriz aqui ela de fato pega o meu vetor 1,0 e leva para para a nova para a nova coordenada dele que é aqui então a gente pode testar essa matriz então a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar ela no vetor 1,0 e claramente esse vetor 1,0 vai ser levado para onde? linha coluna linha coluna linha coluna 2 linha coluna 1 opa o meu vetor x de base está sendo levado para o vetor 2,1 que é isso que eu queria esse vetor se transforma nesse e como é que a gente vai fazer com o segundo vetor? a gente simplesmente o segundo vetor de base a gente multiplica pelo 0,1 perceba que linha coluna linha coluna vai dar menos 1,2 que é o que a gente queria menos 1 na direção x e 2 na direção y por que eu escolhi esse vetor azul aqui? porque ele é perpendicular com esse vetor aqui claramente eles são perpendiculares porque o produto interno deles dá zero isso é óbvio que fazer só você construir dois vetores que o produto interno dá zero aí você faz menos 1 vezes 2 dá menos 2 mais 2 vezes 1 dá 2 menos 2 mais 2 dá zero produto interno zero os dois vetores são perpendiculares é uma maneira de você verificar que eles são perpendiculares e aí essa aqui é a minha matriz de transformação agora a minha pergunta é o seguinte para calcular a inversa dela o que eu vou ter que fazer? vou ter que multiplicar pelo determinante vou ter que pelo inverso do determinante então antes da gente prosseguir e calcular T a gente inverte essa matriz como é que a gente vai inverter ela? aí tem várias maneiras tá gente? eu vou usar a fórmula que você até acha aqui na internet se você escrever no Google em qualquer página qualquer site sei lá você acha né tipo determinante ou inverse matrix 2D quando você escreve isso no Google você baixa bilhões de sites com a fórmula a fórmula é bem simples né você tem só escrevê-la aqui no no aqui na pra uma matriz A que ela é A B C D a matriz inversa é 1 sobre dete A multiplicado pela aí o que você tem que fazer? pra você não errar isso e decorar isso é muito fácil é só você inverter o A com o D e trocar o sinal do B e do C você o D vem pra lugar do A e você troca o sinal do B e do C beleza? é isso que você faz só essa fórmula em qualquer lugar mas se você quiser fazer algum método que você aprendeu na escola você faz do jeito que você quiser mas o ponto é o seguinte como é que a gente vai inverter então essa matriz aqui T a gente vai fazer o seguinte a gente simplesmente pega a fórmula e aplica o determinante de T a menos 1 é igual 2 vezes 2 4 menos 1 vezes 1 menos 1 troca o sinal para mais 4 mais 1 5 não é isso? então o determinante é 5 a matriz inversa vai ser T ela é igual a 1 sobre 5 aí eu troco de lugar os dois então A vira D não muda nada eu troco o sinal fica 1 menos 1 tudo bem? a gente pode testar linha coluna se eu multiplicar linha coluna vai dar 1 quinto eu consigo botar a evidência linha 2 vezes 2 dá 4 1 vezes 1 dá 5 aí 1 vezes 1 dá 1 2 mais 1 5 5 dividido por 5 dá 1 se eu fizer essa linha com essa coluna aqui vai dar 1 vezes 1 dá 1 2 vezes 2 dá 2 1 mais 2 dá ou 1 mais 4 2 vezes 2 dá 4 1 vezes 1 dá 1 1 mais 4 dá 5 1 dividido por 5 dá 1 e os das outras diagonais vão dar 0 2 menos 1 essa linha vezes essa coluna vai ficar 2 vezes 1 dá 2 menos 1 vezes 2 dá menos 2 aí 2 menos 2 dá 0 e você pode testar e ver que essas duas matrizes elas são inversas e aí aqui fica muito simples a gente terminar aqui o nosso exemplo já que eu achei essa matriz a gente pode aplicar essa matriz nas componentes desse vetor aqui e ver que o vetor v vai ser lançado no vetor de base na nova sistema de coordenadas então vamos só fazer esse teste aqui para onde vai o meu vetor v se eu pego p que é a matriz direta e aplico ela nas coordenadas do meu vetor v que são os meus vj então o que eu vou ter aqui j i vj não é isso? eu tenho que obter o vt i tá? o ponto chave é o seguinte isso aqui vai ser as coordenadas no novo sistema de coordenadas então o que isso aqui significa? que se eu pegar essa matriz aqui um quinto de 2 menos 1 1 2 aplicado no vetor 2 1 linha coluna vai dar 5 5 dividido por 5 dá 1 linha coluna menos 2 mais 2 dá 0 ou seja o que a gente esperava é que o vetor que as componentes do vetor v que são as componentes vj né? esse aqui é o vj quando você aplica o t e j nelas vão dar o meu vj vj tá? v e t né? porque é um índice que só então o ponto chave é a base se transforma inversamente a o nosso as nossas componentes pra que o vetor não varie porque o vetor ele é um tensor e ele é invariante essas transformações então só pra gente sumarizar é aqui a aula de hoje posso ter falado algumas coisas que devem ter ficado confusas aqui né? eu tô gravando num take só você transforma as coordenadas da seguinte maneira os vetores de base eles vão sofrer a transformação inversa das componentes dos meus vetores pra que o vetor ele seja um invariante então a gente diz que objetos que se transformam dessa forma são contra variantes onde ou seja os vetores de base eles estão sofrendo a transformação inversa das componentes tá? então essa é uma característica fundamental de objetos contra variantes já objetos com variantes eles se transformam de maneira direta a gente vai ver na aula seguinte beleza? então é isso aí pessoal valeu e até a próxima aula tá? tá? Obrigado.